Não Não venhas causar mais desgosto Já é demais o saber que este sofrimento É uma fonte a correr de lágrimas no meu rosto Não, não gozes com os meus sentimentos Eu necessito de alguém para amar Nunca me falas a sério, é só fingimento Para com esse teu jogo para brincar Se não me amas, então por que me chamas querida? Se não me queres, se tens outras mulheres Sai da minha vida Já não me adoras, sei bem quando tu choras Que afligido Vai sem demora, vai pela porta fora Sai meu atrevido Coração bondido Não 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 pensas que fazes comigo O que tens feito com outras por aí Para com esse teu jeito de me dar castigo Tenho um rio no peito De chorar por ti Não 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 brincas com os meus sentimentos Não 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 Mais desgosto Já é demais eu saber Que este sofrimento É uma fonte a correr De lágrimas no meu rosto Se não me amas Então por que me chamas querida? Se não me queres Se tens outras mulheres Sai da minha vida Já não me adoras Sei bem quando tu choras Que há fingido Vai sem demora Vai pela porta fora Sai meu atrevido Coração bandido Tchau 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 Tchau